Música Diante da complexa legislação tributária brasileira, que conta com mais de 90 tributos, empresas de diversos setores buscam em locais especializados soluções seguras, ágeis e eficientes para atender o fisco. Em 2007, a demanda de mineradoras por serviços de despesas de autuações relativas ao royalty da mineração fez surgir em Salvador esta empresa especializada em consultoria tributária e societária. Com o passar dos anos, o local começou a atender os mais variados setores, como alimentos, higiene e limpeza, serviço, saneamento, celulose, química e petroquímica. E ao longo desses anos eu posso assegurar que a Tino foram cinco Tinos diferentes, porque a gente precisou evoluir, inventar, se reinventar, para acompanhar as mudanças, as necessidades, as mudanças de mercado, as inovações, a tecnologia, nós somos muito tecnológicos pelo tamanho dos clientes que a gente trabalha, pelo volume de informação que a gente tem que trabalhar dentro de um sistema tributário complexo, onde a gente precisa trazer o resultado do tamanho da necessidade que aquele cliente tem naquele momento. Atualmente, a consultoria atende cerca de 100 clientes. São empresas principalmente de grande porte nacional e internacional. Para atender a necessidade de cada um de forma personalizada, em 2009 é criada uma área própria de tecnologia da informação, departamento que colabora para o desenvolvimento de novos produtos e ferramentas, algumas premiadas, como site serviços, site mercadorias e Cefem. A criação de novas ferramentas tecnológicas associadas ao conhecimento técnico permitiu à empresa criar produtos que vão além da solução de um problema. Eu acho que um grande diferencial da Tino em relação aos seus produtos é sempre trazer um foco, não só tributário, que é o principal foco da empresa, mas pensar o como eu posso automatizar, agilizar e garantir segurança no que eu estou entregando. Então, a gente sempre pensou que ter ferramentas para associar o nosso serviço seria a melhor forma. Mas a gente não queria vender para o cliente uma ferramenta. Então, a gente sempre trabalhou em ferramentas para utilizar em nossos serviços, o que permite que, com o conhecimento de cada serviço, a gente aprimore nossas ferramentas. A gente ganhou alguns prêmios de inovação tecnológica porque, como a gente pensa primeiro no serviço para depois se trazer para a ferramenta, a gente consegue sempre estar se adaptando e ter um olhar para frente. Eu acho que a gente hoje trabalha muito na linha de compliance e de gestão tributária, associado justamente à nossa equipe qualificada e ter ferramentas que possibilitem a gente trazer essa segurança para o cliente, essa gestão que a gente precisa também no manuseio das informações. Porque é aí que a gente ganha credibilidade e consegue ter essa retenção dos nossos clientes. Para atender os mais variados segmentos e principais empresas do país, a Rosane conta que a empresa prioriza o investimento na preparação e conhecimento técnico. A quantidade de tributos que existe hoje no país associado a uma legislação correlata é infinita. Então, se a gente não tiver a profundidade do conhecimento associada às ferramentas tecnológicas, é impossível da gente conseguir desempenhar um bom trabalho. E a Tino, ela tem isso ao favor dela. Quer dizer, ela associa a tecnologia com a profundidade do conhecimento do sistema tributário que nós temos para fornecer aos nossos clientes uma integridade na informação, uma segurança na informação, que é isso que nossos clientes precisam, segurança na informação. E isso a gente consegue associando o profundo saber com as ferramentas tecnológicas. Cientes da importância de cada colaborador diante dos processos e bons resultados, a empresa cuida e valoriza o bem-estar de cada um. Essa questão do desenvolvimento das pessoas vem atralada também com a preocupação do amadurecimento dessa equipe. Porque a gente não pode deixar de desenvolver líderes. Porque a partir do momento que a gente faz esse desenvolvimento dos líderes, a empresa toda ganha. Então, o nivelamento de conhecimento da equipe, o entendimento do papel de cada um na gestão de seus projetos, na gestão das pessoas, são pontos fundamentais que a gente considera no dia a dia para sempre ter uma Tino melhor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quintena Coelho